Olá a todos, meu nome é Isabela de Matos Ferreira, sou bolsista PCI desde setembro deste ano. O meu trabalho tem a ver, tem relação com o projeto de exposições virtuais, exposições de museus virtuais. O meu supervisor é o Antônio Carlos Martins e nesse trabalho, nessa pesquisa que a gente está desenvolvendo, a gente está querendo entender como é a linguagem desses museus virtuais feitos em realidade virtual. São museus que vão além do que a gente chama de museu online, como a gente viu num trabalho da Irma Galdi, em que ela diferencia museu online, que é aquele museu que a maioria é assim na internet, que é um museu que só tem as imagens, ilustrações e dados do acervo. Tem o museu Cybermuseu, que é um museu que é como se fosse um mundo de fantasia, que você tem um avatar e navega por aquele espaço, tem bastante interação. E tem o hipermuseu. O hipermuseu, ele tem um nível de interação também bastante grande e são poucos os casos, na verdade, de museus Cybermuseu ou Hipermuseu. Por exemplo, eu comecei a pesquisa indo no mapa dos museus, e lá no mapa dos museus aqui do Brasil eu não consegui encontrar nenhum museu que fosse de um desses dois tipos. Então há uma certa ainda carência desses tipos de museus mais interativos com realidade virtual mesmo. O hipermuseu também pode ser relacionado a equipamentos para você ver em 3D, né? E aí eu vi também no site da Arc Daily, vi alguns exemplos de hipermuseu, de Cybermuseu. Tenho pesquisado trabalhos acadêmicos a respeito disso, artigos, monografias, dissertações, e estou nesse processo. E eu espero também relacionar com algo que eu já estudei, que eu já fiz no meu doutorado, que eu falei de linguagens visuais das intervenções urbanas. E aí lá eu coloquei alguns conceitos a respeito de como são essas intervenções urbanas efêmeras e lúdicas, né? E essa questão do lúdico, da interação lúdica, eu quero trazer alguma coisa para essa pesquisa sobre museus virtuais, porque eu acho que é dessa forma que consegue chamar a atenção do público, de fazer o público se interessar por interagir, de entrar e ficar mais tempo nesses ambientes virtuais. Então a minha pesquisa está caminhando dessa maneira. Eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.